O que é isso? O que parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Com o mundo firme no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto de você Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero é te dizer nem pra cá Eu vi que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Ultimidades, brincadeiras, só a noite entende Pra quem calma, quem namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não tenho si, o que eu cresci contigo Junto no balanço da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo para, quando eu tô do seu lado A noite chega, mas nos vários é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, meu pai, faz seu desejo assim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero é te dizer nem pra cá Eu vi que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero é te dizer nem pra cá Eu vi que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo Eu vi que juntos estamos a te falar O que eu quero é te dizer nem pra cá Eu vi que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero é te dizer nem pra cá Eu vi que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo 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 Mais uma vez que te amo